E nós estamos de volta com Boa Noite Elias Neto e você quer participar é só ligar aí o telefone está aí para você viu 981 11 40 39 981 11 40 39 passamos agora para a nossa segunda parte do programa e agora nós trazemos aquela entrevista disse para você que vale a pena vale a pena você ficar aí para nos acompanhar você vai adorar Deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa convidada coloca a imagem aí para eu dar um pouquinho do histórico da convidada de hoje que é uma cuiabana de chapa e cruz primeira de 10 netos a estudar medicina numa universidade federal filha de professores da rede pública dermatologista com mestrado em saúde coletiva trabalhou na linha de frente da covid-19 e tem um projeto social chamado dermatroller viaja sempre todo mês para áreas inóspitas ou carentes para atendimento e tratamento gratuito conquistou os títulos de Miss Beleza de Cuiabá, Miss Beleza da Baixada Cuiabana, Miss Beleza do Centro-Oeste, Miss Real Beleza, Miss Luísa Sobreira, Miss Beleza e Marketing e outros prêmios como Capitu foi para o internacional, isso é já na Índia, gente, representando o nosso país com Miss Grêmio World, é isso aí, né? Brasil e venceu, ela foi lá e venceu Boa noite, doutora Emisa Aline Monsali Boa noite, Elias Neto Primeiro eu queria dizer que eu sou muito sua fã Ah, é? É uma honra estar aqui Obrigado, muito obrigado Você é médica e eu sei que você é bem-sucedida Amém Amém, amém, né? Onde entra Miss, essa história de Miss? Como é que começa? Ótimo, ótimo Eu sempre tive o sonho de ser Miss Sim Mas, às vezes a gente tem que deixar os sonhos um pouquinho de lado para atender quando a realidade chama a gente, né? Então, acho que é uma responsabilidade, eu precisei estudar fora, eu passei 10 anos longe da minha família para estudar Eu fiz Universidade Federal de Roraima, onde eu estudei medicina Fui para Manaus, na Fundação de Medicina Tropical, fazer dermatologia E aí, eu passei da idade do Miss Universo, que é o Miss mais conhecido, que até então era até 28 anos Exato E aí, eu conheci o concurso Belezas do Brasil, que foi um dos primeiros concursos, uma das primeiras franquias a aceitar Miss maiores de 28 anos Casadas, divorciadas, mães E aí, surgiu novamente, acordou esse sonho Inicialmente, eu comecei a participar do Miss Universo como dermatologista das Miss, como jurada, como palestrante E quando apareceu essa oportunidade, eu abracei e aí eu fui conquistando de grau a degrau esses títulos Aí, como é que é a sua palestra aí para as Misses? É O que você aborda lá? Como médica dermatologista, eu falo muito sobre etarismo, sobre padrões de beleza, né? Esse padrão de beleza que colocam nas mulheres, de ficar tudo igual E eu falo muito sobre violência doméstica Infelizmente, isso fez parte da minha história E aí, eu consigo me curar ajudando outras mulheres Falando sobre esses assuntos Então, hoje, eu tento ser a pessoa que eu queria do meu lado Quando eu passei por algumas situações difíceis Pô, isso é muito legal, muito interessante saber disso Essa história que você acaba de contar Que você passou da idade Ainda que seja uma menina Obrigada Mas, aí tem essa questão democrática dos outros concursos, né? Porque o que você gostaria de participar A pessoa não pode ser casada? Como é que é? Exato Na época que eu entrei para o Miss, não poderia E aí, eu fui pela franquia Belezas do Brasil Mas hoje mudou Então, hoje, o Miss Universo, ele não tem mais essa questão de idade Ah, acabou, não tem mais Pode mulheres que são mães Então, isso democratizou bastante Isso é muito legal, porque a gente entende que o Miss é um micro-universo do macro-universo que é a nossa realidade Então, hoje, a mulher, ela não tem que ser colocada em caixinha de você não tem mais idade para isso Você não tem mais idade para ser mãe, você não tem mais idade para casar Então, democratizar é importante Quantos concursos você já venceu? Eu tenho vários títulos Vamos lá Pega Minha cidade, Cuiabá Fôlego Baixada Cuiabana Centro-Oeste Brasil E agora na Índia com Mrs. Glenn World Então, foram cinco degraus E dentro deles, a gente tem subtítulos, né? Então, tem outros prêmios dentro do mesmo concurso Então, foram cinco participantes Eu participei de um concurso, né? Não como candidato a Mr., né? É Mas estava lá, trabalhando, né? Em que você estava? Estava Qual que foi aquele concurso? Foi o estadual Ah, o estadual É o estadual do... Do Belezas do Brasil, mas foi o Belezas do Mato Grosso Tá, legal Você é... São dez netos Você é a primeira neta que consegue passar numa universidade federal, né? É o marco isso, hein? É muito importante pra você É, por quê? A família do meu pai é uma família que veio da roça O meu avô plantava café E dos irmãos, eles são em... Foram dez irmãos, dois faleceram, são em oito irmãos O meu pai foi o único que estudou Então, ele estudou Foi o estudo que trouxe ele pra cá, pra Mato Grosso E ele é professor da rede pública Minha mãe estudou aqui É professora da rede pública Então, eles sempre priorizaram a nossa educação Sim E a educação sempre foi um caminho seguro pra gente ter oportunidade Sim Então, quando eu falo que eu fui a primeira neta a estudar numa federal A conseguir medicina Pra mim é muito importante pra levar a bandeira da educação pra outras meninas Pra mostrar que isso pode mudar a vida O seu avô plantava café onde? Em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo Em Dracena Dracena É Aquela região é bastante rica na questão café Sim, é Neta de cafeicultor De cafeicultor, né? Eu achava que você não fosse Cuiabana Não sei porquê Eu achava que não, que você não seria Cuiabana Eu passei dez anos fora pra estudar Mas eu já nasci aqui Né, tá certo Com muito orgulho Agora, falando sobre a sua luta, né? Algumas causas Alguns momentos que você deixa Cuiabá Você viaja Você vai pra lugares bem difíceis Tal Qual que é o seu propósito aí? Como é que você realiza esse trabalho? É, eu acho que a gente tem dons, né? E quando Deus te dá dons, você tem que colocar serviço da sociedade É pra isso que você tem E eu acho que medicina é um sacerdócio Eu acho que a possibilidade de você Comunicação é um dom Então você colocar isso a serviço Faz você ter um propósito na vida Então eu como médica Eu entendo que eu posso fazer muito mais Do que as paredes do meu consultório permitem Então o projeto Dermatroller nasceu disso A gente tem uma troller E a troller, ela vai pra qualquer lugar E aí eu consigo atingir áreas Que é difícil o acesso à dermatologia Né? Sim E eu consigo fazer esses atendimentos Então é um projeto, ele é Posso dizer que é estritamente seu Você É Você, a sua vontade Quem que te acompanha? O meu amor Claro, sim Ele que pilota a troller E ele que me ajuda nisso E a gente começou junto Sim Esse projeto E já atendemos várias áreas do nosso estado Sim Desde a área de fronteira A gente atende outras instituições Como abrigo de idosos Né? A nossa próxima ação vai ser na Cia do Sorriso Que é uma Vai ser a onde? A Cia do Sorriso Que é um grupo filantrópico Que atende crianças com câncer Aonde? Aqui em Piavá Aqui em Piavá É, então a gente vai fazendo essa junção Né? Pra poder atender quem precisa E que demora muito Se a gente for esperar Do Sistema Único de Saúde Sim Eu tenho muito orgulho De ser médica do SUS Mas a gente sabe Que a demanda é muito grande Pra quantidade de profissional É Agora me diz uma coisa E o seu amor Que tá ali Babando É É É médico também? Não Não Ele não é médico Ele é funcionário público Ah, sim Ele só acompanha Pela minha paixão mesmo Que legal Ótimo Tem Tem mais é que Acompanhar mesmo, né? Sim Qual foi a região O lugar mais complicado Que você chegou Que Olha Eu acho que foi quando a gente Quebrou a troller Indo pra Pra uma região de fronteira Né? Que foi um lugar Que a gente teve Uma pane elétrica No troller E a troller Ficou pelo meio do caminho Sim Né? Então a gente conseguiu Fazer os atendimentos Mas a gente não conseguiu Foi voltar pra casa Sim Agora De atendimento Eu acho que Os casos de câncer de pele São os que mais mexem comigo Porque geralmente São homens Que passaram a vida inteira Trabalhando na roça Pro sustento da família Que são lesões Que geralmente não doem Não tem sintoma E quando a gente diagnostica Já diagnostica bem avançado Sim Então Isso mexe bastante comigo Porque é um pai de família Que vai ter que ir pra uma capital Vai ter que ficar um tempo Pra cirurgia E essa família fica Né? A mercê Então são pessoas Trabalhadoras Que ficam esperando Esse cuidado Sim Então acho que é o que mais Mexe comigo Você falou região de fronteira É Região de Cáceres A gente foi pra Vila Bela Vila Bela É assim Já ali É Beladeando ali a Bolívia Exato Que realmente é uma situação É bastante complicada Você já encontrou casos assim Que já são irreversíveis? Então Quando a gente fala Irreversíveis É que não dá pra operar Sim Mas a gente consegue Tratar clinicamente Pra dar uma qualidade de vida Ah Sim E tem muitos casos Que eu fiz doenças tropicais No Amazonas Então tem muitos casos De leitimoniose De cromomicose Que são casos graves Que às vezes precisa até De amputação de membro Então assim Diagnosticar é importante Ah E eles são casos Amputação Ou algo nesse sentido E são trazidos Como que é É A gente diagnostica E referencia Então esses casos A gente referencia Pra sistemas terciários E como é que fica A participação Por exemplo Das prefeituras Tem participação nisso Então a priori A gente não pede Pra prefeitura A gente acaba Se associando A outras Associações Filantrópicas Sim Mas a triagem Depois precisa ser Feita por ela Então se precisa De um serviço Terciário e tal Aí a gente precisa Ter esse contato E a linha de frente Na COVID-19 Como que você atuou A linha de frente Da COVID-19 foi o seguinte Logo que eu voltei Pra Cuiabá Eu voltei E aconteceu a pandemia Sim E aí eu fui Eu peguei a COVID Logo no início E eu não tenho Muita comorbidade Relativamente jovem E eu fiquei muito mal Você falou Eu não tenho muita Você tem algo Você não tem nenhuma Eu não tenho nenhuma doença E eu fiquei mal Com a COVID Fiquei bem ruim E eu falei Não, se eu fiquei ruim Você contraiu Se durante a COVID Eu tive COVID E fiquei muito ruim Eu imaginei Como as pessoas Ficariam Com a COVID O tanto que ia faltar médico O tanto que ia faltar acesso E aí eu decidi Me colocar à disposição do Estado E trabalhei na linha de frente Então trabalhei No Metropolitano Na Santa Casa Arena Pantanal Que foi o nosso centro E fiz ambulância Então todas as frentes Eu consegui trabalhar E atuar E assim Foi bem caótico A gente conseguiu fazer Muita coisa Apesar do caos E a COVID Eu sei que todo mundo Passou por situações difíceis Na COVID A COVID A COVID ensinou a gente A fragilidade da vida Então Quanto isso passa muito rápido Quanto a gente não tem o controle Quanto a gente tem que aproveitar A parte boa da vida A minha mãe contraiu a COVID E eu cuidei dela no hospital Ela voltou pra casa Mas a minha avó pegou a COVID E eu não consegui levar ela de volta Então assim Eu sei que todo mundo tem perdas Durante a pandemia Mas a gente tem que trazer isso Pra nossa realidade de agora Não esquecer o que aconteceu Valorizar o que a gente tem agora Isso Em algum momento Quando você esteve ali Na linha de frente Você teve medo De morrer Nesse período Justamente O meu maior medo não era morrer Mas perder as pessoas que eu amo E viver esse medo Com o falecimento da minha avó Foi uma fase muito, muito difícil Muito difícil E quem teve parentes Que faleceram na COVID Sabe que a gente não teve A oportunidade de ver lá Não podia ter o velório Não podia ter isso E essa falta de despedida dói A gente chega em casa Achando que a avó vai estar lá Sim A gente acha que a pessoa Não partiu Não partiu Eu tenho amigos que morreram E que também Fiquei só sabendo Não podia se despedir Até hoje, às vezes Eu penso que ainda vou me encontrar Com aquela pessoa Parece que ele está viajando Parece que está viajando É realmente muito complicado Isso aí Você vai para lugares distantes Lugares onde as pessoas Não têm condições De se tratar E aí, quando se fala de pele Não sei se estou falando bobagem Mas eu acho que é também Um pouco o resultado Daquilo que a gente come Do alimento que você precisa Para nutrir bem a sua pele E essas pessoas não têm dinheiro Elas, às vezes Quando no máximo comem Arroz, feijão e uma carninha E aí, como fazer Para trabalhar isso aí? O nosso corpo, ele é inteligente Então, sempre que você tem Privação de alimento Ou excesso de estresse Ou muita oxidação Então, muito sol Fuma Outras doenças Ele vai tirar energia Do que não é importante Para o nosso corpo Pele, cabelo e unha Não é importante Então, se você está Com queda de cabelo Sua unha está fraca Sua pele não está boa Se você tem um envelhecimento É um termômetro De que tem algo Que não está certo Na sua vida Porque ele vai priorizar Coração, rim, pulmão Então, a gente percebe Na pele Um termômetro De como está a sua vida É claro que a gente Não tem o que fazer Em muitos casos De privação econômica E social Mas a gente tem que entender Que todo organismo sofre É, realmente É uma coisa complexa Né? Mas é que No seu caso Você deve olhar As situações E já entender O que está ocorrendo Por exemplo Numa comunidade Sim, por exemplo Caso de coaxocor Então, são crianças Que coaxocor São crianças Que elas têm Uma desnutrição grave Mas que não são Magrinhas Igual o marasmo Elas são barrigudinhas Então, são crianças Que comem basicamente Amido Então, batata Mandioca Mas elas são Um quadro De desnutrição também Então, não é porque Ela tem a barriguinha saliente Que não é desnutrida Então, são casos Que aparecem fisicamente E que a gente sabe O que acontece Naquela comunidade A barriguinha é saliente Mas o bracinho é fininho É, mas ela é fininha O cabelo é fininho É, é uma coisa Então, são coisas Que a pele mostra, né? Sim Agora, é Uma coisa que eu Às vezes fico pensando Assim Como é que você Como Miss Qual o exemplo Que você mostra Para essas pessoas Enquanto Miss É A ideia do Miss É usar a plataforma Miss Para ampliar Todas essas frentes Que eu já atuo Sim Porque eu como médica Consigo falar com algumas pessoas Que tem contato comigo Mas como Miss A gente tem agora Um Miss internacional Que eu posso levar Os quadros De saúde Sustentabilidade Autoestima Tudo para fora Ampliar Internacionalizar isso Sim Então O que eu quero mostrar É que a gente Tem um caminho E que a gente Pode ampliar Em escala Essas coisas Poxa vida É você Aproveitar a oportunidade Exato Você trouxe aqui Uma coroa Essa coroa Você conquistou Lá na Índia Lá na Índia Exato Como é que foi esse concurso Lá na Índia E como você chegou lá É Eu fico até emocionada Porque eu acabei de chegar no Brasil Né E toda Miss Ela quer chegar no internacional Então foi uma honra Representar o meu país No internacional O concurso foi o Mrs. Glenn World Foi realizado no estado De Kerala Na Índia Foram sete dias de confinamento Que a gente é avaliada Todos os dias Em vários quesitos E a noite final Foi no dia nove E aí no dia nove Eu conquistei Essa fofura aqui Que é o título máximo De Mrs. Glenn World Sim Junto com isso A gente tem outras coisas Que são avaliadas Então Eu fui a Miss Destaque na América do Sul Então eu tenho a coroa De Mrs. Glenn World Da América do Sul Sim Então a gente trouxe Para o Brasil Duas coroas Coloca Coloca essa coroa E mais Tem como fechar nela Nessa coroa aqui Já está fechada E mais Nossa Os títulos Muito show Essa é de Miss América do Sul É linda Orgulho Exato E aí o que mais E a outra Aí você tem Todas aquelas Faixas Os outros prêmios A gente Ganhou também O Miss Talento Tá Vamos fazer o seguinte Essa aqui é o Miss Talento É Né Porque o Miss Talento Deixa eu O Miss Talento A gente tem que mostrar Um talento próprio nosso Que pode ser cantar Pode ser dançar Pode ser declamar poema Um talento específico Que a gente tem E qual é o seu talento Me dá aquela outra Para eu colocar aqui também Eu levei o nosso ciriri Ah E você dança ciriri cururu Eu sou apaixonada pelo ciriri Sim O meu mestrado foi No São Gonçalo Beira Rio Com populações riberinhas Parabéns lá com a Domingas Lá Eu fiz uma etnografia lá E desde então Eu sou muito apaixonada Por isso E aí com a ajuda do grupo Eu participei com o Flor Ribeirinha Na coroação daqui Do Baixada Cuiabana Mas quem me ajudou Na coreografia do ciriri Foi o grupo Flor de Atalaia Sim Eu já quero deixar meu agradecimento Ao Flor de Atalaia Que eles me ajudaram Com o figurino Com a coreografia E eu apresentei o ciriri na Índia E eu ganhei o primeiro lugar Do talento Levando o ciriri Isso é muito legal Sim A gente levar As nossas raízes As nossas raízes Honrar as nossas raízes E aí você chegou lá Estou no Glen World Glen World Aí você falou assim Estou aqui Como é que o coração bateu? Olha Eu não vou dizer Que a gente não fica nervoso Porque representar um país É você levar muita gente com você Então a coroa pra mim Não é só um sonho meu É coletivo Eu estou representando Muitas mulheres E muitas meninas Que podem ter uma vida melhor A partir do que eu posso falar lá Certo Então é uma responsabilidade Eu diria Sim E eu consegui degrau a degrau Me preparar pra esse momento Então eu acabei sendo a Aline Cuiabana Que levou o ciriri Que levou o traje típico Que ganhou como traje típico também E conseguir levar todas as meninas comigo Parabéns Parabéns Então vamos fazer um rápido intervalo Nós voltamos daqui a pouquinho Com essa entrevista maravilhosa Boa noite Elias Neto Aqui na TV Cidade Verde Canal 12 Até daqui a pouquinho Agora você é bastante comunicativa Você já teve inclusive Quadro em televisão Para falar sobre comunicação Saúde 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 Exato Eu participei do quadro Mais Saúde Sim E o Mais Saúde ele era ao vivo Semanal Sim E a gente fazia uma leitura popular De temas da saúde Então é uma forma de tornar Econime o conhecimento em saúde Porque às vezes a gente sabe Que com a globalização Com acesso à informação Vem muita informação Mas nem sempre informação é conhecimento Então essa tradução é importante Para a gente traduzir temas Que são necessários Para a população que precisa da acessibilidade Entendi É o paciente chegar diante do médico E o médico usar uma linguagem Que esse paciente venha entender Que entenda E entender o pano de fundo Que tem por trás de uma doença Não é uma doença É uma pessoa Sim E o mais importante A gente ter diagnóstico precoce Porque às vezes a gente não tem Diagnóstico precoce A gente não consegue um tratamento completo A gente não consegue uma cura Por não saber quando procurar Quem procurar E por que procurar Tem um momento Quando eu ministro o curso de oratória Que eu digo Até acho que você participou De uma conversa com a gente Que eu digo que Termos técnicos Só servem para técnicos Da mesma área Exato Aí eu cito médico Cito biólogo Cito advogado É mais ou menos isso que você faz Sim A gente tem que entender Que comunicação eficaz É você ser entendido E você ser entendido Não necessariamente é falar difícil Você tem uma forma De conversar sobre o mesmo assunto Com outro médico De médico para médico Ou com o seu paciente E aí é médico para médico Então tem um técnico É diferente Com o paciente Com a mãe de uma criança Que está em sofrimento no hospital Então você tem que ter muito mais cuidado Que tem aquele momento Que ela está super excessiva Então vai ter dificuldade para entender A gente tem que ter muita cautela E se fazer ser entendido Você é responsável Pela informação que você passa Quando você vai Para um concurso de MIS Percebe-se que você entra firme Você não entra para perder Ninguém entra para perder Ninguém entra para perder Ou para empatar Ou coisa parecida Mas a pessoa às vezes vai Vai assim Será que eu vou conseguir Não é você vai lá Vai Dá certeza Isso vai te dar mais credibilidade Na vida aqui fora Então Tudo que a gente passa Num concurso de MIS A gente pode usar No mundo real Então a comunicação A postura A forma que você se expõe E externaliza para o mundo Que tem que ser um reflexo De quem você é por dentro Mas sobre ganhar e perder Depende muito do que você entende Como ganhar e perder Então cada franquia Cada concurso Ele espera uma MIS Ele tem uma MIS Que vai representar Então não necessariamente Você perder Num concurso Quer dizer que você Não deva tentar Você só precisa Eu digo que cada MIS Tem o concurso Para ela Então eu me encontrei No Glano World O Glano World Além dele mostrar Uma MIS Bonita Disfilando Ele prioriza O discurso Ele prioriza A forma que você Enxerga a sociedade O que você pode fazer Por ela Então uma das avaliações É o discurso É a forma de você Responder questões É a forma de ser avaliada Sobre pressão É a forma como você Expõe os problemas Da sociedade Então eu fiquei Muito emocionada Porque quando eu ganhei Eu perguntei Para o diretor do concurso Quem é a MIS Que você espera Para eu fazer Jus ao título E eu imaginei assim Ele falando para mim Que você viaje com a gente Que você participe Dos outros concursos Que você ensine Outras meninas E ele me mandou Um texto lindo Falando que a MIS Que ele queria É uma MIS Que cuida da sociedade Que pensa em sustentabilidade Que age com graciosidade Sobre pressão É uma MIS Que sabe se comunicar Então ele fez um texto Totalmente poético Que eu falei Cara, tudo que eu fiz Na vida Funcionou aqui Você trabalha também Na linha da sustentabilidade Sim, eu tenho alguns artigos Sobre sustentabilidade Eu quero até mandar Um abraço para o Joacir Que a gente faz artigo Em parceria Falando sobre sustentabilidade Onde eles estão? As pessoas querem Por exemplo Ler o seu artigo Estão nos canais online De Mato Grosso Então eles estão Em vários sites Mas se quiser entrar No meu Instagram Eu vou fazer minha propaganda Arrobaline Moncali Underline Dermato Tem nos destaques Os artigos Encontra lá todos os artigos Sim E a ideia dos artigos É a mesma coisa Que eu falei da saúde É trazer para a realidade O que a gente vê Só no jornal Então como que você vai Trabalhar a sustentabilidade Na sua rotina O concurso Belezas do Brasil Me ajudou nisso Porque dentro do Belezas do Brasil Eu ganhei o Beleza em Marketing Trazendo uma linha De produtos Clean Beauty Que são produtos Dermatológicos Sustentáveis Então todo dia Que você acorda E usa um protetor solar Que não agride o meio ambiente Que não mata Barreira de coral Que não tem produtos químicos Que não tem microplástico Você está sendo sustentável Então trazer isso Como uma forma de rotina O que é mais complicado Mais difícil Ser médica Ou ser Miss Quando você ama Nada é complicado Essa resposta já estava pronta Então Não estava Mas veio do coração Eu acho que as coisas Se agregam Tudo na minha vida Eu tento agregar Então Ser médica Complementa ser Miss Complementa os assuntos Que eu abordo Então quando você Interliga tudo Você vive de verdade Tudo aquilo Não é difícil É você Você procurou Se formar Você fez um curso Por exemplo Para subir ao palco Não Eu sou aparecida Por natureza Obrigado mãe Não fiz o curso Mas eu digo que Cada etapa que eu passei No Miss Me preparou para isso Sim É porque Normalmente Mas existem Cursos para isso Mas normalmente Os organizadores Buscam preparar também As candidatas A gente tem treinamento Durante o confinamento Treinamento de passarela Junto com avaliação Treinamento de coreografia De postura Então a gente tem Esses treinamentos Eu não fiz um curso específico Mas existem cursos E para quem tem dificuldade Essas coisas são praticadas Então se você tem dificuldade De falar em público Tem vergonha, timidez Faça um curso de oratória Vale para a vida Então procure se aperfeiçoar nisso São cursos diferentes Que você deve participar Deve fazer treinamentos diferentes Sim Como você disse Um dos mais importantes É a questão da comunicação Isso conta muito E ultimamente Tem que ser pedido muito Isso aí Que é quando a pessoa Transparece Quando a gente fala Em rede social É comunicação pura A nossa eterna Miss A Lucifer Fernandes Falou da Miss Plus Size Eu conversei com Um produtor E uma pergunta que eu fiz O que você quer com esse Qual a sua proposta Para Miss Plus Size Ele disse Eu não quero incentivar Que a pessoa engorde Mas eu quero mostrar Que todos têm valor Exato Como é que você É Quando a gente fala De Plus Size Que é as meninas Com peso diferente Do Miss normal Sim Quando a gente fala De Petit Que existe o Miss Petit Que são as menininhas Menores de 1,60m Ah, não conhecia É A gente tem o Miss Petit E quando a gente fala Sobre essas categorias Miss Trans A gente fala de inclusão Perfeito Então a gente fala de inclusão E isso é importante Em qualquer outra realidade Sim Né Então falar de inclusão É necessário Exatamente É um trabalho Que precisa ser feito A todo instante Exato Porque a Enquanto a gente olhar E achar estranho Precisa-se falar em inclusão Perfeitamente Olha, nós já estamos chegando Ao final Qual que é a mensagem Vamos aqui Pela primeira vez Eu acho que a minha bancada Ficou lindíssima Maravilhosa Tem aqui coroas Tem aqui São troféus Seus troféus Quatro troféus aqui Isso aqui é a metade Do que você tem Né Esse é só desse concurso Da Índia Exato Isso é só da Índia São tantas coisas Que eu me esqueço Me perco Só da Índia Você traz todo esse material Aquelas faixas também Só da Índia Tudo da Índia Em um ano Você conquistou Esses títulos todos Sim Que você falou inicialmente Você pensou Tomar um fôlego Deixa eu relembrar Sim, foram cinco etapas E vários títulos e prêmios Com muito orgulho E não são meus Eu digo que são nossos Muitíssimo obrigado Pela sua participação aqui Por ter atendido O nosso convite Continua com esse trabalho Que é maravilhoso Tá E sempre que possível Compareça por aqui Será um prazer imenso Obrigado Sucesso Mais sucesso ainda Uma boa noite pra você A gente se vê amanhã A partir das 18 horas De 18 às 19 Com Boa noite Elias Neto Até lá Tchau 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 Tchau